Senhoras e senhores policiais militares, sou o sargento Wagner Luiz. Vim aqui agradecer ao deputado Paulo Ramos, porque hoje foi votada pela primeira vez a questão do rádio compulsório. São duas votações. Hoje foi aprovada pela primeira vez, semana que vem provavelmente vai ser votada pela segunda vez e vai ser aprovada. Foi votada o fim do rádio compulsório e anistia aos policiais militares que faltaram. Quero agradecer ao Paulo Ramos pelo empenho dele, por tudo que ele fez em todos esses anos de alerta. Ele está sendo aqui, está sendo candidato ao deputado federal, se Deus quiser vai ganhar e vai continuar lutando com a nossa classe. Nós precisamos disso, precisamos de pessoas como ele que representem verdadeiramente a classe, porque rádio compulsório é escravidão. Paulo, você falou alguma coisa? Eu agradeço, Wagner Luiz, você foi fundamental na aprovação desse projeto. Você esteve aqui permanentemente, nos alertando, brigando, fizemos uma audiência pública na comissão do trabalho, houve um ou outro comparecimento. Mas você, eu digo assim, eu fui um instrumento, você é um autor. Então, vamos acabar com o rádio compulsório. É uma situação muito difícil para policiais militares e militares, para policiais cívicos. De qualquer maneira, como você referiu, ainda incluímos a anistia para as punições em decorrência do rádio compulsório. Então, vamos acreditar que logo depois da eleição, agora no próximo domingo, nós consigamos aprovar definitivamente esse projeto. E é uma contribuição, uma contribuição para tranquilizar os companheiros da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro e da Polícia Civil. Parabéns, a luta é muito grande e também óbvia. Obrigado por essa coisa. Agradeço que é isso. Lembrar que eu sou candidato a deputado federal. Um, dois, três, quatro. É muito fácil. Agradeço muito. A luta é grande, a luta é nossa.